Cristianismo é crescimento, e quando falamos em crescimento, é crescimento em informação, em conteúdo, assim como acontece em uma escola secundária. Você começa lá, nas séries iniciais, passa depois para o ensino médio, vai para o ensino fundamental, depois o médio, vai para uma graduação, para um mestrado, para um doutorado, o conhecimento é crescente. Na vida cristã não é diferente, nós temos que crescer. Agora você já percebeu que tem cristãos que estão na igreja há 30, 40 anos e sabem as mesmas coisas? Por quê? Porque muitas igrejas por aí não valorizam o conhecimento.